E aí galera, beleza? Ele é o Winchester aqui de novo pro canal Jogando com o Winchester, espero que estejam todos bem. Apex Legends, mais um vídeo de dicas pra vocês. Nesse vídeo eu vou trazer todas as informações necessárias sobre os itens lendários aqui do Apex, né? Eu já tinha feito um vídeo pra falar a respeito dos consumíveis, né? Os de raridade comum, rara e épica, não tem nenhum consumível lendário até então. E nesse vídeo eu vou estar abordando pra vocês as armas, acessórios e equipamentos lendários. Eu vou começar por equipamentos e terminar pelas armas, porque as pessoas acham que as duas únicas armas lendárias seriam a Mastiff e a Crabber. E não é bem assim, você tem outras armas lendárias também, você tem versões de armas lendárias que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo, tá? Mas, antes de tudo, por favor, ritual padrão, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, verifique a sua inscrição. O YouTube tá sempre bugando, então às vezes você acha que é inscrito nesse canal e não é, e você gosta do conteúdo e não quer perder nenhum tipo de vídeo. Por favor, verifique a sua inscrição. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo para se inscrever, beleza? Lembrando que um like me traz um sorriso maior também. Então vamos lá, eu vou começar falando a respeito dos equipamentos, tá? Nós temos dentro dessa lista a mochila, o escudo corporal, o capacete e o escudo de recuo. Todos eles em sua versão lendária, tá? Nesse vídeo eu não vou estar abordando sobre o escudo de recuo, porque é um assunto que eu vou trazer em um vídeo isolado, tá? É um item bastante importante, bem legal e bem raro também, então acredito que ele mereça mais atenção, então vai ter um vídeo isolado para falar deste escudo de recuo lendário, tá certo? Que tem um outro nome, mas a gente vai abordar em um outro vídeo, como já dito. Vale lembrar também que todos os itens lendários, eles têm os mesmos stats que os itens épicos, ou seja, eles vão fazer as mesmas coisas. A única diferença é que os itens lendários, eles têm uma vantagem, e esse vídeo eu vou explicar para vocês cada uma dessas vantagens desses itens lendários, beleza? Começando pela mochila, o que ela faz é transportar mais 6 itens comuns, certo? Você consegue levar 6 itens ali do seu loadout normal, adicionais em 6. E a diferença da mochila lendária para a épica é que a mochila lendária, ela se chama cura rápida, ela faz com que você leva metade, leve, metade do tempo para utilizar os itens de cura. Ajuda demais, demais, é um item muito importante, isso em meio de batalha é muito bom, faz com que as células de escudo sejam extremamente eficazes na utilização, né? O tempo delas, o tempo de utilização dessas células, assim como outros itens de recuperação também. Então a mochila lendária é um item muito importante, muito legal e também bastante raro de se encontrar, não é toda partida que você vai ter sorte de encontrá-la, beleza? O escudo corporal, o escudo corporal lendário, ele se chama carrasco, certo? Ele também absorve 100 de dano ao corpo, ou seja, ele vai te dar como se fosse 100 pontos extras, como se fosse, não, realmente 100 pontos extras. A vida dos personagens tem 100 e o escudo corporal vai te dar mais 100 de proteção. Tanto o lendário quanto o épico vão fazer as mesmas coisas. A diferença do equipamento ou do escudo corporal lendário, o carrasco, é que finalizações regeneram totalmente o escudo, tá? Quando você faz um finisher no inimigo ou quando você faz aquela animaçãozinha de apertar o quadrado ou simplesmente a finalização, né? Que é aquele filminho que passa lá, acho que deu pra todo mundo entender. Uma vez que você fazer isso, utilizando a armadura corporal ou o escudo corporal lendário, a sua armadura ou escudo corporal irá se regenerar por completo, tá? Em seguida nós temos o capacete, o helmet. E o capacete lendário, ele se chama carga rápida. Ele faz a mesma coisa que o capacete épico faz, tem redução máxima de dano de tiro na cabeça. E o adicional dele, ele reduz o tempo de recarga das habilidades táticas e suprema. Então aquela habilidade de você apertar o L1 ou a outra habilidade suprema de apertar o L1 e R1 juntos, elas vão se encher mais rapidamente quando você está com o capacete lendário ativo que se chama carga rápida, beleza? Sobre o escudo de recuo, como eu falei, a gente não vai abordar nesse vídeo aqui, vamos passar para os acessórios, tá? Eu tenho de acessórios ou attachments a ameaça digital do fuzil de precisão. Ela pode ser equipada nas armas G7 Scout ou A-Scout, a Longbow e a Triple Take apenas, tá? E ela tem uma mira ótica para fuzil de precisão, no caso esses que eu informei aqui para vocês, que destaca as ameaças e possui ampliação digital. Ou seja, ela vai identificar como se fosse infravermelho, seus inimigos vão ficar com o destaque vermelho. E além disso, ele vai mostrar para vocês o quanto de munição você ainda tem, quantos clipes e quanta munição você tem naquele clipe atual, da forma que vocês estão vendo aí na tela. O que ajuda bastante para você não ficar perdido, ou você não perder ali o HUD da tela. É bem legal, mas vale lembrar que só é possível se utilizar na Scout, na Longbow e na Triple Take. O próximo item que nós temos seria a ameaça digital X1. Ela é uma mira ótica para curta distância que destaca as ameaças, ou seja, ela destaca os seus inimigos. Você vai ter um destaque bem maior ao utilizar esse tipo de mira, tá? Claro que você precisa mirar para os seus inimigos. Ele não vai pegar entre as paredes, não atravessa paredes e nem superfícies, são só contato direto com o inimigo, onde a mira passa ou tem contato direto com o inimigo. Acho que deu para todo mundo entender também. O próximo item seria o estabilizador de cano. Ele pode ser utilizado nas seguintes armas. Na RE45 automática, na SM R99, na SM Alternator, Carabina R301, Handlock, M600 Spitfire, Devotion, Scout e Longbow. O que o estabilizador de cano faz, todas as versões dele, tanto a comum até a lendária, é te dar uma redução contra o recuo das armas, ou seja, vai fazer com que suas armas pulem menos. A diferença é que o lendário vai fazer esse recuo ser muito menor, ou seja, quase que nulo. É difícil encontrar esse acessório, mas ele vale muito a pena. Se porventura você tem uma arma que pula bastante, que tem um recuo alto, e você coloca o estabilizador de cano lendário, você vai ver o quão diferente fica a tua arma. O próximo item seria o Turbo Compressor, também conhecido como Turbo Charger em inglês. E no atual momento você só consegue utilizar na Devotion e na nova arma Havoc, tá? O que o Turbo Compressor faz, ele reduz o tempo de giro do disparo automático em armas compatíveis. No caso, só Devotion e Havoc, beleza? Não é possível você encontrar esse acessório para outras armas, até porque outras armas não irão fazer benefício desse Turbo Compressor ou do Turbo Charger. Então, é fácil de entender porque só a Devotion utiliza desse acessório aqui, desse Attachment. Esses são os acessórios em suas versões lendárias. Eu vou falar a respeito de algumas armas aqui lendárias e armas comuns em suas versões lendárias que contam com alguns tipos de acessórios lendários também exclusivos, tá? Parece um pouco confuso, mas a partir do momento que eu explicar para vocês vai ficar um pouco mais claro. Duas armas lendárias que nós temos no game até o momento seriam a Mastiff e a Crabber, tá? A Mastiff, aquela escopeta extremamente forte, ela é uma das minhas 5 armas favoritas desse jogo aqui. Ela é muito boa. Você consegue encontrar ela geralmente nos Supply Drops finais, tá? Ela não dropa toda hora. E a Crabber também. É uma .50 extremamente forte. One Shot Kill, se o seu inimigo estiver sem uma boa proteção. Headshot, ela sempre vai ser One Shot Kill, tá? Sempre, não há como fugir dela, porque ela sempre vai acertar mais de 200 pontos, que é a vida máxima que dá para as pessoas conseguirem no Apex, beleza? Essas são as duas únicas armas lendárias. Elas são tão poderosas que não é possível você colocar nenhum tipo de acessório nela e nem encontrar mais munição dessas armas. Não há como você repor a munição. A não ser que você tenha uma outra Mastiff, você ande com duas Mastiff ou duas Scrabbers. É bem difícil isso acontecer. Até porque são armas lendárias e mais difíceis de se encontrar em meio de uma partida. Então, não é possível você tanto fazer um resupply, ou seja, você conseguir mais munições, quanto alterar os stats dela em questão de mira, coronha, estabilizador de cano e esses acessórios. A forma que vocês encontrarem essas armas serão as formas que elas irão permanecer, tá? O que que acontece? Nós temos versões lendárias de algumas armas. No caso, são só quatro até o momento. Seriam a Wingman, a R-301, a Peacekeeper e a Prowler, tá? Essas quatro armas em suas versões lendárias podem ser encontrados três tipos de acessórios lendários. Os carregadores estendidos lendários, ferrolho de escopeta lendária e coronha lendária também. Além desses três acessórios em destaque, estas armas também contam com outros acessórios lendários. Por exemplo, a Wingman conta com perfurador de crânios lendário, a R-301 conta com a mira de zoom aumentada lendária, entre outros. No entanto, estes acessórios apenas terão sua eficácia aumentada, não contarão com outras vantagens extras, diferentes dos carregadores estendidos lendários. O que os carregadores estendidos lendários te proporcionam, além de mais balas por clip, já que todos os carregadores estendidos fazem, é a vantagem de carregar a arma mais rapidamente. Vantagem que as outras raridades não disponibilizam. Então, você vai conseguir ter mais balas por clip, tá? Da mesma forma que os carregadores estendidos épicos fazem, porém você vai carregar sua arma mais rapidamente também. O ferrolho de escopeta faz com que o fire rate ou cadência de disparo da escopeta seja mais rápido. No caso, o ferrolho lendário da Peacekeeper, tá? Apenas vai fazer com que os seus tiros saiam ligeiramente mais rápido do que a versão normal. E por fim, a coronha lendária irá diminuir o aim drift da arma, que é aquele balanceio que você sofre por estar empunhando ou mirando, permitindo assim uma estabilidade maior com a coronha épica, né? A coronha épica tem uma X estabilidade e a coronha lendária vai te dar um aim drift muito menor ou quase que nulo, tá? Porém, eles não podem ser removidos das suas armas lendárias, nem esses três, nem os outros acessórios lendários, como o esmagador de crânios lendário e etc. Uma vez que você encontrar uma arma em versão lendária, ela irá permanecer daquela forma, sem a possibilidade de se alterar ou remover nenhum acessório, da mesma forma que a Mastiff e a Crabber são. Você não consegue fazer nenhum tipo de alteração nessas armas e nem utilizar os acessórios delas em outras armas, tá? Então esse vídeo foi pra explicar pra vocês qual é a diferença dos itens lendários para os épicos e as vantagens que os itens lendários trazem em meio à partida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo, se você gostou, por favor, deixe seu like, aquele comentário construtivo, se possível, seu favorito também. Pessoal, muito obrigado por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye!